Carlos Amado da Alagoas e Matheus Neves da Pompoura, Sangredor. Pulsa um verso dentro da alma pela artéria da poesia, onde a vida principia e a fome, em branca, inquieta a inspiração de um põe. Saudade, sonhos, fervor, querência de espinho e de flor que vem brotar desde o vento. Quando o poema enxoleitou pra nascer em sangrador. Por pouco a taiva não louve, por muito a alma é tão plena. Quando a existência serena, o pensamento estradeio e o coração cabordeio, aquietam-se pelo amor. Aquilo que foi pagou, misto de medo e de fantasia, verde pleno de poesia no caudado sangrador. A alma não comporta tantas águas que giram, procurando seus caminhos. Pressiono, inventando, inventando retemorinhos na correnteza incessante de sentido. A taiva não comporta o que é devido. Tampouco afoga tudo o que é sagrado. Eu hei recompensar cada pecado que tenha cometido no universo. Na voz cicatrizada dos meus versos, o poema de viver mesmo sangrado. Não há represa pra inspiração. Não há limite pra paixão da essência. Mesmo buscando nossa transcendência, oramos sempre nossa geração. Mas a semente que brotou nas mãos, cresceu demais. Foi muito além do amor. E da grandeza desse partidor, acordou o clê. deão cair pra encendiar até o seu deboço. Deu cair pra encendiar a vida que amanheceu. Deu essência a florecida, vertendo a água pelo sangrador. Tivesse tinta no meu berço um dia Clareava a noite em sua pele escura E colareava a folha branca em umbra Com escarlata e que me sangra as olvas Não me costurem a palavra agora Não quero pontos pra estancar sangrias Que dão aqueles junto às três marinhas De reticências pra seguir sangrando Que a alma velha há de seguir pulsando Enquanto dela me sangraram poesia Hei de seguir sangrando as minhas dores Cicatrizado por antigas veias Curando o que meu coração sereno Sarendo as chakras destas inquietudes Conservarei minhas paixões de azul E no vertedou muito além das águas Eu sangrarei meus balanciais de mágoas E tudo aquilo que já me apeguei Pois seguirei a levantar um poema Na alma pura Que curou o sangrado Quantos fundos de poço desvendados Quantos tombos e golpes renascidos Quantas formas ausentes descendidos Quantas cores clareando meus pecados O futuro será meu planejado O passado será meu devedor Se o presente perder no sangrador O passado e o futuro Lado a lado Sumidou Fertedou Tantos nomes Tantos jeitos de gravar em tua dor Mas a alma não tem nome ou sobrenome A poesia é o ritual que me consome Eu sei bem como deixou Sangrador Muito obrigada